Oi? Tudo bem? Deite-se ou sente-se. Coloque-se em uma posição confortável e não se esqueça dos fones de ouvido. Espero que gostem do vídeo. O aniversário é meu, mas quem ganha o presente são vocês. Espero que aproveitem bem e agora fiquem com esses incríveis ASMRtistas que eu tive o prazer de conhecer por todo esse tempo e prazer de convidá-los para estar aqui participando dessa collab. É a primeira collab do canal. Espero que vocês gostem bastante. Se inscrevam nesses canais vídeos e deixem o like. E aí 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 Então, vamos lá. 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 . . . Tchau, 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 t Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 skalhambra aí me Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.